Vereador Fábio Fider, a vossa serência possui tempo de até 4 minutos para a sua manifestação. Muito obrigado, seu presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes aqui no plenário da nossa Câmara Municipal, aos nossos vereadores mirins, aos senhores vereadores, à nossa sempre amiga e vereadora Norma Dickmann, também que está aqui hoje, e a todos os líderes comunitários, pessoas e estudantes que vêm aqui acompanhar a sessão legislativa. A todos vocês, muito boa tarde. Boa tarde especial a quem nos acompanha através das câmeras da TVL e também através da internet. Senhoras e senhores, eu quero fazer aqui hoje um breve relato, também em agradecimento aos meus pares vereadores que fazem parte da comissão, que está fazendo um trabalho, um belo trabalho, aliás, de homologação e fiscalização dos trabalhos da Foz do Brasil. É um assunto que sempre nos traz muita polêmica, em função de tudo aquilo que já aconteceu na história do trabalho, mas principalmente pelo dia a dia. O cidadão que sente na frente da sua casa a necessidade de fazer a ligação do esgoto, e muitas vezes aquilo é complicado, demora, não dá certo, mas a gente tem, e sempre somos acionados, vereador César, muitas vezes acionados, inclusive ao longo de todo o dia, para que a gente possa se envolver nessa questão. E exatamente nesse intuito, e principalmente pelo fato das dúvidas dos vereadores em relação ao contrato da Foz, nós criamos aqui na Casa Legislativa uma comissão que está trabalhando na homologação do contrato, trabalhando na questão das dúvidas que existem em relação ao contrato e também na fiscalização dessas próprias obras. Nesse sentido, a comissão recentemente fez uma visita, nós fomos uma visita de fiscalização, tivemos a oportunidade, o vereador Marcos da Rosa foi também, depois sua assessoria, o vereador César, eu e os demais vereadores interessados em visitar a estação de tratamento que está concluída ali no bairro Fortaleza. Funciona, o vereador Beto Tribécio, o senhor sabe bem disso, acompanhou bem esse assunto. Próximo ali ao Parque Europeu tem algumas fotos da visita que eu gostaria de compartilhar com os senhores. A primeira delas, eu queria pedir ali a assessoria da mesa que pudesse rodar as fotos. A primeira delas é exatamente em relação à estrutura física que tem a estação ali no bairro Fortaleza, que foi recentemente concluída. Aí nós vemos acompanhando um tanque que vai entrar em operação. Nós também vamos acompanhar, ali está o tanque, agora sim, o tanque que vai entrar em operação, que vai aumentar a eficiência do tratamento do esgoto, a estação da Fortaleza que recebe esgoto dos bairros da Velha, Vila Nova, também da Fortaleza. Ali já funcionando o tratamento na visita com os vereadores, e recebendo as explicações técnicas do pessoal da FOS em relação a isso. Aí um tanque, o segundo tanque, esse já em funcionamento, um tanque que faz exatamente o trabalho biológico na questão do tratamento do esgoto. E uma foto muito interessante, que chamou a atenção, que é a foto da amostra da água, que entra, a da esquerda, a que entra na estação de tratamento e depois a água que sai, depois de tratada com 90% de eficiência. Então, realmente, é algo que agora impressiona, porque agora já fica aos nossos olhos essa possibilidade. E aí eu também tomei o cuidado de, na manhã de hoje, fazer uma visita na estação que está sendo construída ali, no Garcia, ampliação da estação do Garcia, porque aí a gente tem uma dimensão dos quase 6 metros de profundidade que tem o tanque que nós mostramos lá na estação da Fortaleza, que está sendo construído no Garcia agora. Essa estação que vai fazer o tratamento do esgoto em toda a região sul da cidade. E aí a gente tem uma dimensão da grandiosidade desse tanque também. Mas falo isso, senhores, para convidar não só os senhores vereadores, obrigado, Ali, não só os senhores vereadores, mas também a comunidade organizada. A gente recebeu lá também uma notícia muito interessante, que a partir de agora, esse... Presidente, só um minutinho para eu concluir, presidente. Dois minutos para a vossa excelência. Obrigado, presidente. Uma notícia muito interessante, que a partir de agora, a comunidade organizada terá a oportunidade, viu, Ademar, Volmar, as associações de moradores, as pessoas que tiverem interesse de fazer essa visita técnica de forma agendada na estação de tratamento. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que aquilo não funciona, ou que tem mau cheiro, ou, enfim, as mais variadas dúvidas, vereadora Norma, podem ocorrer, podem acontecer. Então, ali, em loco, as escolas, as associações, as entidades civis organizadas vão poder comprovar, vereador Becker, na prática, o que está acontecendo. Então, assim, é um assunto que nós precisamos levantar, que faz parte do nosso trabalho de fiscalização. Muitas vezes o cidadão sente, vereador Becker, é quando a tubulação de esgoto passa na frente da sua casa. Quando estão lá abrindo as ruas, quando estão lá com... A gente costuma dizer que nós fazemos um omelete sem quebrar a casca, mas quando a casca está quebrada. Agora, quando nós temos o trabalho concluído, é importante que a gente faça também esse reparo em relação a isso. E, por fim, o senhor presidente dizer que é o nosso prazo da comissão que encerra no dia 5 de outubro, fará exatamente isso, o relatório apurado de todas as dúvidas relacionadas pelos senhores vereadores em relação ao contrato da Foz, a atuação da Agir, ao contrato do Samai, ao aditivo que o Samai está construindo junto com a Foz e, principalmente, e que é o que mais importa para a população, vereador César, a situação das obras em relação à execução delas na cidade de Blumenau. Obrigado, presidente.